Fala galera, aqui você fala do Steeler Blocks E hoje estamos aqui no GIM Está Simulator, se você não é inscrito no canal Se inscreve rumo aos 100 mil inscritos Deixa muito like que o Steeler Blocks Está na área, beleza? Galera O comentário com mais like aí, o melhor comentário Eu vou deixar no comentário fixado E vamos bater essa beta de 100 mil inscritos que está chegando Aí galera, vocês vão me ajudar demais E lembrando que esse vídeo aqui é de todos os códigos Então vai ser todos os códigos Todos os códigos ativos e todos os códigos Que estiver funcionando Basicamente é todos os códigos que estão funcionando mesmo Então vamos começar aqui galera, um jogo novo para a gente Então os códigos já vão ajudar bastante Joguei um giro grátis aqui, já vamos girar aqui Enquanto começa o jogo, vamos lá, vamos ganhar o que? Ah mano, imagina ganhar isso aqui Isso aqui é muito difícil, é quase impossível E é quase na mesma pegada Do outro lá, né galera Tem um treino aqui Para desbloquear com 100 dólares Vamos ver, aqui tem pet, esse aqui tem pet Isso é bacana, mano, isso ajuda pra caramba O rankzinho, o rank aqui Está vendo galera, a gente tem que completar esses aqui Para a gente poder evoluir de rank Aqui a gente ganha mais 20% Isso é muito bacana Tem auras também A gente tem alguma aura aqui? Não, né Ah, eu tenho dois giros Então vamos girar aqui Vamos ver se a gente tem sorte, né galera Vamos ver se a gente tem sorte aqui Equipar Olha a aurazinha diferente Mas tem quantos giros ainda? Nem vi quantos giros eu tinha Deixa eu equipar isso aqui também Que deideira, cara Que bacana Pior que eu não sei como é que seleciona Estou girando aqui, galera Estou girando Já aparece ali, galera Está vendo? Olha o que eu desbloqueei Esse aqui já é melhor Esse filezinho aqui Esse filezinho já é melhor Quanto mais para baixo for aqui Acho que melhor vai ser Eu estou girando aqui Nem sei como eu estou tendo essa chance Para poder girar, tá? Vamos aí Porque é novo, né galera? Eu jogo novo, então Ele vai pegar muito mais repetido, né galera? Sempre vem mais repetido Por isso que não está vindo nada novo Está vindo repetido Olha o avião diferente Aqui para ele, olha Olha, esse aqui é louco, cara E esse aqui é bacana Mas esse aqui aumenta mais Mais de 12% Está vendo, galera? A aura ajuda bastante Essas auras aqui é bacana, cara Então quer dizer que eu tenho mais Debs Esse Debs é Debs é o Debs Mano Estou falando que essas aqui são as mais fortes É muito azar Não dá para pegar quase nada disso aqui, mano Vamos farmar, né galera? Vamos farmar Já que a gente pegou aquela ali Que dá 12 a mais Vamos dar aquela farmada A gente precisa aqui, olha No ranking Estamina Que é a gente poder Estamina é a energia, né? Em si Vamos começar a entrar Aqui, galera Dá para poder fazer esse check aqui primeiro Vamos lá Aperta Mais teleblocks Está sem peso nenhum Eu estou morrendo, mano Ah, está no controle Está no meu controle Caraca, galera Está no meu controle, ó RT Ah, está apertando aqui no controle, ó Deixa eu tirar o controle, cara Eu não quero jogar com o controle, né? Não quero jogar com o controle, galera Acho que o controle vai ficar um pouco chato, né? Mas vamos lá Ó, já ficou mais rápido agora Vai A gente está gastando estamina ali Está vendo, galera? A nossa energia Está indo para o sal ali, ó Basta Dá para aumentar mais um aqui o peso, ó Isso Olha aí A energia gasta mais Quanto mais peso pega Já está criando um peitoralzinho ali Bem bacana, né, galera? Esse jogo é muito bom, mano Nossa, cara Isso aqui é muito da hora Vamos lá A gente está com dois quilinhos ali, né? Vamos ver aí, galera Quanto a gente pode chegar Eu vou cancelar aqui Peraí, cancelei Mas ficou esquisito Peitoral doido É esse, cara Sexta Eu tenho que fazer 100 Está 10% Está vendo, galera? Está 10% Esse aqui tem mais peso? Ou é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa, galera Vou fazer com 3 Olha isso Com 3 O bom que ele vai mostrando ali O que a gente tem, né? Representa de 100 Tem 15 Dá para aumentar mais? Deixa eu aumentar mais um desse Nossa Nossa, galera Esse aqui é loucura, velho Esse é loucura, ó Mas o caba fica mais forte, pelo menos, né? Está em 20 Vamos ver aqui agora Esse meu já está em 20 ali, galera Vamos fazer outras coisas aqui Para estamina, tá? Então esse aqui é para estamina Vamos aumentar aqui Estamina vai aumentando Eita Não volta para cá Senão não vai aumentar a estamina Olha que a estamina está aumentando Tem que aumentar a estamina também? Eu tenho que deixar em 300 ali, galera Recomendado, ó Recomendado é 300 Como a estamina é automático A gente deixa aqui Como eu quero farmar mais rápido Já vamos para os códigos, tá, galera? Vamos começar aqui nos códigos Então vamos aqui Eu acho que o código Opa Dá para coletar aqui também Já coletei um money 20 de money aqui, tá? Configurações É a primeira impressão do jogo, tá, galera? Caso vocês me perdoem aí É a primeira impressão que eu estou tendo do jogo, tá? Então eu não estou sabendo totalmente Mas eu entendi como é que funciona Então eu preciso só encontrar a parte dos códigos aqui Já vim com o petzinho aqui, cara Que loucura Ganhei um passo de graça Ali, ó Que isso, galera? Nossa, que da hora, véi Que jogo bom, mano Agora eu preciso encontrar Onde é os códigos de Staller Blocks Code, achei? Aqui estão os códigos aqui, tá, galera? Então o primeiro código E mais recente Eu quero ficar rico, cara Eu estou cansado de ser pobre Esse aqui, ó Reach Ative aí, galera Já ganhamos aí um suplementozinho, tá? E mais dois giros Vamos aqui, galera Próximo código é esse aqui, ó 50M Boa Ganhamos mais dois girosinho aí Boa, perfeito Esses giros aqui ajudam demais, galera Pra gente poder Opa, mais Esse aqui Ó o código aqui Estamina, tá, galera? Ative aí também Ó, mais energia Muito top, galera Muito top mesmo Mais energia Energia ajuda, né, mano? A gente tem energia Como é que a gente vai ficar sem malhar? Tem que ter energia, né, velho? Tem que ter energia Ah, bugou aqui Pera aí, calma Tô pegando os códigos, tá, galera? Então, pra vocês Me esperem aí Próximo código Depois de estamina É esse aqui, ó Sorry Ative aí também O Sorry Ele vai ganhar mais giros Tem outro próximo código A gente precisa de proteína, né, mano? Tão ganhando muita energia E giro Proteína Então é esse aqui, ó Stream Stream String Ative aí Beleza Já ganhamos as proteínas E ali, galera E o último código aqui Funcionando Pra gente poder ganhar um giro É esse aqui New Então, galera Todos os códigos Estão aí Dos novos Secretos Todos os códigos ativos Estão aí Então, já ativou aí Já ativou Vamos agora utilizar, né, mano? Vamos utilizar primeiro giros Vamos lá, instalar reblox Quatro giros Meu Deus Acho que ele ganhou um pet Vamos ganhar um pet, mano Ah, ganhou uma Não, mano Ganhou uma latinha ali Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos pro próximo Não, mano Que isso, velho Se eu pego isso aqui Eu fico louco Dois giros Boa sorte pra gente Não sei se a gente tá com sorte ou não Mas boa sorte pra gente Vamos lá Vamos lá Vamos nessa Meu, não pega Não pega, cara É muito difícil Não pega Outro giro aqui, galera Vamos ver se vai vir Vamos ver se vai vir Vem uma barra 30% É, já tá bom, né? O que a gente conseguiu aqui Tá perfeito Também bombado, esquisito Mas a gente vai ficar melhor do que isso Então veja até o final, tá, galera? Vamos ver agora A gente tem... Cadê minha mochila? Eu posso pegar a recompensa Boa Ganhar 100 de ABS Sem fazer nada Dá perfeito, né? Eu não precisei fazer nada Então tá tranquilo Ó, pra me desbloquear aqui é 100 Galera, olha isso, galera, ó De Robux esse aqui Que loucura, mano De Robux O Samurai lá Que eu falei pra você Que é no giro Esse aqui é do giro, cara Pra gente poder desbloquear ele No giro Tá vendo que ele não vai aqui, ó? Esse aqui a gente precisa logar 7 dias Pra poder desbloquear Esse aqui a gente precisa upar 2 ranks Aqui, tá vendo, galera, ó? Esse aqui é 2 dias de login A gente ganha linda Bacana, cara Bacana Esse aqui a gente compra Poseidon Poseidon, ele vai tá aqui Eu acho, né, cara? Nem olhei Eu acho que o Poseidon Vai tá por aqui, velho Vamos dar uma olhada Transformações Não tá Hum Diferente, né? Então ele vai tá no shopping Poseidon, ele vai tá no shopping Certeza Vamos aqui em Game Pass Aqui, ó Game Pass tem esse doido Coach Coach Rock Acho que é o The Rook, né? Que os caras botaram o Rock aqui, né? Eu acho que é ele, hein? O Coach deve ser ele Certeza Galera, vamos utilizar os boosts aí, ó Utilizar dois de cada Beleza Dois de cada já tá perfeito Sobra um ainda Mano, que jogo legal, cara Que jogo maravilhoso Quem me recomendou esse jogo aí Foi o Jundion Play Salve, Jundion Play Tamo junto, meu irmão Vamos agora Pra onde tá recomendando A gente ir aqui, ó 20 doll pra gente poder gastar A pegar o pet, né, cara? Interessante O pet já ajuda muito O pet já ajuda demais, beleza? Vamos ver aqui Eu tenho quantos doll ainda Eu nem olhei quantos dólares eu tenho Eu tenho 100 dólares Não, calma aí Se eu tenho 100 dólares Beleza Eu posso comprar Acabou um dia Eu posso comprar Deixa eu treinar aqui, por favor Ah, eu posso comprar, cara Já vou equipar Eu tenho 100 dólares Entendeu? Olha lá, galera Olha, meu coach Meu coach Meu treinador E meu pet Que top, mano Que top Então vamos lá, galera Agora vamos tentar Opa de rank aqui rapidinho Já finalizei esses dois Preciso de back Acho que é costas Preciso de Legs Coxa Acho que é coxa aqui Estamina Preciso de bastante estamina Vamos fazer estamina, então? Agora vai ser muito mais rápido, tá, galera? Olha pra isso aqui, né? Estamina, ó Agora eu posso aumentar a frequência? Enquanto Eu vou fazer isso aqui, galera Pra aumentar mais rápido Quando eu for cair, eu volto Tá entendendo aí, ó? Não Olha Minha estamina foi pro sal, cara Vou ter que deixar assim, galera Até o pau Minha estamina tá Indo embora, tá vendo, ó? Deixar até o pau E o banco ela aumenta Tá sendo 40 e pouco ali, ó Eu vou fazer assim, galera Como minha estamina tá carregando aqui Eu vou dar um pause aqui Tem como dar um pause aqui Estelar reblox Não, vamos deixar Vamos deixar Vamos ver, natural Vamos deixar natural Vamos pegar aqui a recompensa Vamos sem pressa, né? Vamos sem pressa Tá ali Um bostezinho A gente precisa de 400 Já tem 200 aqui É muito rápido, mano É muito rápido Porque se bater todas essas metas Aqui a estamina é a principal Pra gente conseguir Todas as outras aqui Tá, galera? A estamina é a principal Então a gente precisa Bater todas essas metas Pra gente concluir E conseguir ficar mais forte E upar o nosso ranking, mano Então presta atenção Se você tá iniciando agora Se você é iniciante como eu Eu já sei a base Porque eu já joguei vários jogos Desse sentido aqui Então do que eu tô falando Vai funcionar, galera Então vamos só esperar aqui Bater os 300 aqui Pra gente poder Pegar aqui, tá? E, mano O pet é do dólar, velho Fiquei lindo agora Como é que eu vou comprar pet? É o coach, ó Você é o melhor Você You were the beast Beast, ela Você é o melhor Só me motivando Pra eu poder ficar cada vez mais forte Na vida você precisa de pessoas Que te motivem também, tá, galera? Seja sua mãe Ou seu papai Então Essas pessoas vão te ajudar, beleza? Então se qualquer coisinha Se você tiver em dúvida Peça ajuda O seu papai Ou a sua mamãe Beleza? E o olá Tá vendo aqui? Eu já não sei You can't reach Você não sei o quê Mas ele falou Ele que era o melhor Ele tá me incentivando Pra poder bater essa meta Que é de 400 de stamina aqui, ó O coach é muito importante O coach é muito Esses aqui são os coaches, né, galera? O coach é muito importante mesmo O único coach aqui Que a gente compra com Robux É o Rook aqui, tá vendo, ó? É o Rock, no caso, né? Então No shopping aqui Tem várias opções também Tem pets também, galera Ó, 10 pets Pra coletar aqui do evento A gente coleta Com muita Muito caro, mano Muito caro Um pet só é 200 Tá maluco? Olha esses pets aqui, galera Esses pets sim São loucos também Vamos, mano Esse aqui é o mais caro Mas eu acho que os pets lá do mundo São os melhores Tem trade aqui? Style e Roblox Eu não olhei ainda também, não, galera Mas eu creio que Que tem trade, ó Acho que não Não parece que tem trade, né? Mas Olha, já bateu a meta Eu nem vi Olha, já bateu a meta aqui Mais uma meta finalizada Volta back Vamos lá pra back Acho que aqui A gente tá falando pra ir pra cá Não, não vou no competitivo, não, cara Eu vou ficar de boa Vou fazer minhas missões aqui, ó Preciso fazer costas Costas eu preciso de quanto aqui? Eu preciso de 100, né? Então vamos Ah, tá desocupado aqui, beleza Aí, galera, ó Costas eu preciso de 100 Tem 3 E assim, vai Se eu aumentar aqui o peso Olha lá, olha lá Olha o tanto aí, ó Bateu 5 Aí eu aumento no peso Mas vou ficar mais forte E vou conseguir mais, tá? Aí já vai Mano, pra bater 100 É muito rápido, galera Então, não tem dificuldade Sério, não tem dificuldade Tá 50 Eu vou botar 50 ali Agora aqui é sacrifício, galera Aqui é loucura Mas também se eu fazer só uma só Vai, vai, vai Quebrar o modo A gente tá ali Não quebra não, mano Não quebra não Só uma só Fiz uma Fiz uma, quer ver, ó Não contou Contou É 11 Então não compensa muito Mas vamos pra cá Ficou mais sorte fazer essa Tá vendo, galera? Já ficou mais sorte Aí já bateu 100 Isso é muito rápido, galera Já bateu 100 A minha estamina Ela tem que voltar Ela tá muito baixa Vamos voltar aqui Calma aí, ó Que eu preciso agora De Hermes 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 é o qual Tem que olhar aqui Olha essa aura aqui, galera Essa aqui é bolada Olha isso Olha isso, galera Que loucura, cara Olha que é isso aqui, mano Poseidon é brabo É de Robux também, cara Poseidon Ele é brabo, hein Muito forte, Poseidon, velho Agora nós vamos fazer isso aqui Que é o Legs Não, vou fazer o Legs, não O Leg press agora, não Eu vou fazer o Hermes Aqui, ó Hermes é esse aqui, ó Ah, rapaziada É bíceps, né Vamos que vamos Vamos fazer esse bíceps aí Bíceps eu preciso de quanto, hein Vou botar 3 aqui Vamos lá Bíceps eu preciso de 100 também Tem 4 ali Vamos bater nessa meta aí, tá, galera? Tem 4 Vamos que vamos Muito top esse jogo, velho Vai bater 100 Não vai ter dificuldade Você vai aumentando ao decorrer Que você vai ficando mais forte Tá vendo, galera, ó Você vai aumentando as anilhas ali Tá vendo, ó Colocar uma dessa aqui também, Stalia Aqui eu já não tenho energia pra isso, ó Só vou ter energia pra essa aqui Então bora essa aqui, né Tentei pouco ali E aí se vai, galera É tudo na vida desse jeito Aos poucos a gente vai conseguindo, entendeu? Então não tem que ter pressa Você vai tentando Se você ver que você não consegue Você volta um pouquinho E faz da forma que você consegue Até você ficar forte Então o jogo diz basicamente isso, né? O jogo mostra esse ensinamento pra gente aí Tá quase em 100 ele batendo a meta Daqui não vai pro lag Pra gente fazer tudo certinho Pra gente poder fazer esse up de rank, né? Olha lá ele falando Você tem uns melhores músicos Tipo algo assim, entendeu? Você ativando mesmo Agora, imagina A gente ser forte e as pernas pequenas, mano Não dá, cara Tem que fazer perna, né, galera? Olha lá Aqui, ó Eu tô fraquinho Tem um só, velho Eu vou aumentar aqui, ó Aí já vai aumentando muito mais, ó Olha lá Já vou conseguir fazer com mais facilidade, entendeu? Quanto mais facilidade A gente aumenta mais a dificuldade Pra também a gente não fazer muito fácil, né? Vamos aqui Vamos de 100 Tem 5 dessa Vou botar uma dessa aqui, ó Já ficou pesado agora Já ficou pesado Que loucura Mano, que jogo bom, cara Que jogo bom De verdade, velho Que jogo da hora Eu me arrependo de não ter trazido esse jogo antes, tá, galera? De verdade Mas o jogo é muito bom Vamos botar uma dessa azul aqui Pra ver se a gente consegue Nossa A da azul aqui Tá conseguindo mais sofrimento Mãe, pesada É pesada, bicha Bora, galera Vamos mais uma Vamos mais uma Mas vou ter que tirar, velho Nossa Muito pesada, velho Muito pesada Vou botar mais uma do verde aqui, ó Vai tá ganhando 4 Pra não ficar... Olha lá Só falando ali Você é o mais top E conseguimos o rank, galera Agora, ó Vamos upar Upamos de rank Olha o jeito que a gente ficou aqui, ó A cor da gente, ó Já ficou um rank mais legal Só que agora a gente precisa Bater outra meta A estamina Precisa de 800 de estamina ali Pra poder fazer todas as outras 3K E assim vai upando de rank, né, galera? Então, galera Esse é basicamente como o jogo funciona, tá? Se você quiser ficar forte de verdade Siga esse método Siga esse método Que você vai ficar forte no jogo Mas depois do jogo Você vai upando Vai poder ir pra outras áreas Ficando mais forte Aumentando o seu rank E você vai ficar muito mais forte Então, o squad vai te ajudar Pra isso também, tá, galera? É isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o like E ativa o sininho, beleza? E pra você ganhar grana Você tem que completar as missões, tá? Só pra lembrar pra vocês aí Mas é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tamo junto É nóis Valeu Tchau Uhul Deixa o like Se inscreve no canal Como você é inscrito É nóis Valeu